E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Cê tá ligado? Mano, não entende nessas paradas. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando é sim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beat make. O próprio beat make é mais fulgão. E eu sou que seu trap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip hop exagera nos luzes. Eu tô lá na minha casa, batando no free to lose. Ei, conta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no fulgão, hip hop, eu tô pelo hip hop. Evoluindo a cena, brinco com tu no FL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. Ei, cê tá ligado? É esquinge, não teve o enigma. Até porque eu confundi o fruit loop. Com outra dimensão, cê tá cortando só no fruit ninja. É fruit ninja, mas cê tá pra cá. E é por isso que cê é Patrick Estrela, não tu joga a faca. Sacou, e é por isso que eu faco. Tá, tem cor, ei. Pode vir com isso ódio, mas o negrão. Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma faca, rapaziada, mato você e o Bolsonaro. E se essa aqui é o terceiro, né? Eu falo terceira, mas o que ele se passa é de uma cara. Ele traz um cigarro, ele tá esperto. Vem que fazia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto. Ei, pra você não é hip hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez. E se essa aqui é... Ele quer ser um hilário, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de tromessário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, mas com a favela e logo perceeu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é seis espiãs de anos, pode ser de pé, perifilo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Mas estamos juntos, é nóis. Até porque você sabe, você não é um fristaleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo. Eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Você é Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Você é piloto da NASA, os menores de passa rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor você lembrar. Porque se eu vai lidar com o menu, eu e o coro. Tá dançando, o Marco tá falando merda, mas tá lá pra vaporar. Tá vaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. XRE, eu sou foda, enfila a boca do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara. Então, pra lutar, Dudu, você tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Pega a minha, mata o mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço diferente a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma. Eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com um merasco raspado. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo coelho é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é uma radeira, é melhor só você. Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa. Porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, é isso que a minha rima, mano. Agora é partida. É tipo o negro drama, destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela. Lula bolusco inveja nos outros. Você vai na revolta, mas agora a mano joga o praga. Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. O que você vai na revolta, que tudo de cada lado é que é possível que é ser isso? O que você vai na revolta, o que você vai na revolta? A polícia humana sempre dá nosso serviço. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra, por tu. Esse cara é muito histórico. Esse cara fala muito mano. Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo, a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo fala, tudo tá pra vida aqui, tudo tá mandando te puzicou. Dime que nesse MC pra consabe que eu me livro, dando um sinal pra MC de aparência e tô vivo. É, tá uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito. Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só quando você não escrevo isso, mais do que isso mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão te ensino, sou sensei. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso e eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, ninguém ganha nessa batalha que se copiar alguém. Utilidade, na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado, sou alguém. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Manda, veja agora como eu faço. Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Tô falando pra caralho. Tá ligado, manda, que eu sei. Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, você diz ali que cê manca. Manda, esse cara sua boca que é Faja preta, não sei lá, só fecha branca. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo nosso. Ô, 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 ô. Olha o que esse cara fala, manda reparar que quem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Ô, 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 ô. Então espera que eu trouxe também. Não sei a questão de pluralização, mas não sabe, eu sou sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje e tem que ir tudo de guerra com o meu nome. Duvam, 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 dvam, 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 dvam. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo Ei, mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a trânsita pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga Jaluk vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Cê viu, calmo, mano, e você arrumou briga Jaluk te matando, com a levada camomila É verdade, mano, calma, aê, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aê Cê tenta só que você look, segue, porque você não ganja de promidação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da mão é tipo mamorfina Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show Turma, um palco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando as aulas Eu vou te dar um deoda É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, Rima, sou o HD aqui